A Palestina é uma terra sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Quando a ONU foi criada, em 1945, a Palestina era administrada pelo Reino Unido, sob mandato recebido em 1922 da Liga das Nações. Após o término do mandato britânico, em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas propôs uma partilha do território. Ela previa a criação de um Estado árabe e de um Estado judeu independentes. O Estado de Israel foi estabelecido em 1948, mas um Estado árabe, palestino, ainda está para ser criado. Como resultado da guerra entre Israel e os Estados árabes vizinhos, em 1948, quase 750 mil palestinos foram arrancados de suas terras e se tornaram refugiados. O sofrimento dos refugiados da Palestina continua sem solução até hoje. Em 1967, depois da guerra árabe-israelense, Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, a Península do Sinai e as Colinas de Golã. Ao menos 500 mil palestinos foram deslocados de suas casas, cerca de metade deles pela segunda vez desde 1948. Ainda em 1967, o Conselho de Segurança da ONU pediu a retirada das Forças Armadas de Israel dos territórios então ocupados e o reconhecimento da soberania, da integridade territorial e da independência política de todos os Estados da região. Desde 1967, sucessivos governos israelenses estabeleceram assentamentos no território ocupado da Palestina. Atualmente, mais de 520 mil colonos israelenses vivem em cerca de 150 assentamentos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Hoje, dos mais de 11 milhões de palestinos em todo o mundo, 5 milhões são atendidos pela Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina, a UNVA. Ela atua na Jordânia, Líbano, Síria e no território ocupado da Palestina. Em setembro de 2011, a Palestina fez um pedido para se tornar um Estado-membro da ONU. Enquanto a recomendação do Conselho de Segurança exigida para adesão está pendente, a Assembleia Geral concedeu à Palestina, em 2012, o status de Estado-observador não-membro. As negociações diretas entre israelenses e palestinos paralisaram em setembro de 2010, depois que Israel se recusou a parar com o avanço dos assentamentos ilegais. Os dois lados retomaram negociações em agosto de 2013. Em julho de 2014, episódios isolados desencadearam um novo surto de violência na região, com bombardeios contra Gaza e o lançamento de foguetes contra Israel. A Operação Militar de Israel, que aconteceu entre julho e agosto de 2014, deixou cerca de 2.100 palestinos mortos, incluindo 506 crianças. Cerca de um quarto da população precisou buscar refúgio nas instalações da ONU em Gaza. 228 escolas foram danificadas, destas, 26 ficaram totalmente destruídas. Neste período, a ONU deu assistência a cerca de 300 mil pessoas. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse esperar que o mais recente cessar-fogo se transforme num processo político que consiga estabelecer uma paz durável na região. A ONU. A ONU. A ONU. Abertura